Seus espectadores, sejam bem-vindos à conversa onde quer que se encontrem. A minha convidada de hoje nasceu em Lisboa no mês de julho dos meados dos anos 70. Podemos dizer que, com todos os ascendentes que tem, uma mãe bailarina, um avô pianista, nasceu e cresceu praticamente com a arte que lhe entrou na massa do sangue. Amigos, tenho o prazer de hoje estar à conversa com Marta Plantier. Obrigado, Marta. Olá, Marta. Antes mais, muito obrigado eu por estar aqui. Obrigado eu porque eu sei que tu não gostas de dar entrevistas. E disponibilizaste-te logo. Ai, claro que sim, claro que sim. Mas porquê não gostas de dar entrevistas? É assim. Eu acho que há muitos artistas que detestam falar, não é? Há outros que gostam de falar muito. E eu sou daquelas pessoas que gostam de ir para o palco e fazer a minha... A tua tarefa, cantar? A minha tarefa e depois falar muito já não é tanto comigo. Mas normalmente com amigos e... Tu és uma ótima conversadora e nós também estamos aqui os dois sozinhos. Sim, sim, claro. Os amigos, os amigos que nos estão... Os espectadores que nos estão a ver não há conversa, não é verdade? Sim, claro. Olha, eu já disse coisas da tua infância. Sim. Portanto, uma mãe bailarina empurrou-te certamente para a dança. Foi? Sim, sim. A minha mãe foi bailarina da Gulbenkian. Entretanto, estudou em Londres e depois teve dois anos na Royal. Voltou e desistiu. Gulbenkian na altura também ainda tinha assim umas condições. Bastante boas, eu era amigo do Vasco Valencampo, também a tua mãe deve ter sido, certamente. E eu era uma apaixonada, acho que eu sempre dancei, sempre me conheci, sempre dancei, sempre cantei, sempre coreografei. Portanto, era pequenina e fazia essas coisas todas, muito naturalmente. E, portanto, até aos 13 anos, portanto, desde os 5 até aos 13, seguia dança clássica e contemporânea, muito assiduamente e como se fosse, eventualmente, um dia ser mesmo bailarina clássica. Era o que querias na altura? Era o que queria na altura. Então, é assim, disseste-me que cantavas, coreografavas, o cantar é que está aí a mais, porque a dança, coreógrafo, mas o cantar vem de quê? Da parte do teu avô que era pianista e tu cantavas com ele a tocar piano? Não era o meu avô, era a minha avó. Ah, era a minha avó, pronto, olha, desculpa. Não há problema nenhum. Era a minha avó, da parte materna. Então, era uma sociedade matriarcal, não é? Exatamente. Um bocadinho, se calhar um bocadinho, mas matriarcal, não muito acesa. Sim. Mas, sim, a minha avó acabou por fazer o conservatório com Viana da Mota, onde tirou 19 e meio e onde chegou a tocar com ele mesmo no exame. E depois, ainda penso que deu alguns concertos ao vivo, não me recordo se não são Carlos, mas, pronto, depois naquela época as pessoas casavam-se. Não que o meu avô quisesse interromper de alguma forma, mas a minha avó deixou um bocadinho de tocar, não é? Para se dedicar mais ao lar. Ao lar do acelar. Ao lar do acelar, exatamente. Entretanto, eu gostava de saber como é que foi a atual adolescência. Adolescência foi rebelde, não foi? E como é? Porque tu passas logo a cantar, não é? Eu talvez tenha sido um bocadinho rebelde, sim. Eu era uma pessoa... Sou e era uma pessoa... Sou e ainda sou. Uma pessoa bastante sensível e conseguia absorver muita coisa e perceber um bocadinho como é que é esta essência humana. Eu era muito atenta a todas estas coisas. Eu observava... Aliás, eu fiz também teatro com a Natália e a Luísa. Sim, já lá vamos ao teatro. Já lá vamos ao teatro. Pronto, e observava imensas pessoas e adorava, sempre adorei observar as reações e... Portanto, a minha adolescência, digamos, foi assim, rica de aprendizagem. Os workshops todos que tu frequentaste, mais que muitos, não é? Sim, alguns. Algum que tenha ensinado, assim, bastantes coisas... Há um que eu me lembro sempre, que é uma senhora americana que eu peço imensa desculpa, mas não me lembro, não me recordo mesmo do nome, que foi na Mala Posta. Sim. E que eu cheguei, portanto, com a minha adrenalina, pronto, que é visível e que é muito falada sempre por muita gente, e cheguei lá a cantar o Summertime, porque ela pedia para se cantar qualquer coisa, e eu, Summertime and the living as you know... E a senhora americana virou-se no final e disse assim, olha, vamos ver primeiro uma coisa, sabe o que é que a letra quer dizer? Vamos tentar cantar essa música... Percebendo o que é que está a dizer. Percebendo, e eu aí, portanto, a segunda versão já foi uma coisa muito mais sentida, muito mais... Portanto, eu percebi...